E aí, RF, é a Crazy Music, MC Alê da VS, eu do sapo pro mundo Tomando de assalto o coração de todas as danadas, entendeu? Tudo começou lá no rolê, direto pro meu AP E eu pensei, essa gota tá na minha E eu já mandei ela esquecer, os pais eu nem quero ver E a vida segue a tru, eu sigo a minha Ela não para de atavanar, falou que quer namorar Vai lá, amiga, se eu tô na esquina Pras amigas dela quer mostrar, pensar que nós vai casar Mal sabe que Helio também pega os seus amigas Ela já quer namorar comigo Nem me conhece e já tá apaixonada Algumas me chamam é de bandido Oh, mano, o coração de todas as danadas Ela já quer namorar comigo Nem me conhece e já tá apaixonada Algumas me chamam é de bandido Oh, mano, o coração de todas as danadas Te encontrou o coração dessas safadas E vai Começou lá no rolê, direto pro meu AP Eu pensei, essa gota tá na minha E eu já mandei ela esquecer, os pais eu nem quero ver E a vida segue a tru, eu sigo a minha Ela não para de atavanar, falou que quer namorar Vai lá, amiga, se eu tô na esquina Pras amigas dela quer mostrar, pensar que nós vai casar Mal sabe que Helio também pega os seus amigas Ela já quer namorar comigo Nem me conhece e já tá apaixonada Algumas me chamam é de bandido Oh, mano, o coração de todas as danadas Ela já quer namorar comigo Nem me conhece e já tá apaixonada Algumas me chamam é de bandido Oh, mano, o coração de todas as danadas Te encontrou o coração dessas safadas E vai DJ RF RF, meus cadrão Atura, filha da puta Aceita Nova geração, né? Tá bom Ah, 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 ah Ah Ah